Música Para Mitológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E está no ar mais um Mais Xbox News. E, aliás, eu queria agradecer a todo mundo que deixou aquele apoio maroto no primeiro Mais Xbox News aqui do Mais Xbox. Valeu demais, pessoal. Esse apoio de vocês motivam a eu trazer mais desses programas aqui para o canal. Beleza? Vamos falar agora da Trials Games, loja parceiraça aqui do Mais Xbox e que está trazendo valores sensacionais de consoles e acessórios para vocês. Se liga só no Xbox Series X, que vocês estão ligados, que está custando R$ 1.899 lá na Trials e o Xbox Series X R$ 3.899. Lembrando que você tem cupom de desconto mais Xbox. Beleza? Tudo junto. Ainda você vai ganhar desconto em cima desse valor. E você pode também parcelar em até 5 vezes. Beleza? Vale lembrar também que os consoles da Trials Games são nacionais. Para quem fica preocupado aí na confiabilidade da loja, pode ficar tranquilo. Beleza? Trials Games, link aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal. No nosso último Mais Xbox News, nós conversamos referente ao processo da FTC com a Microsoft por causa da tal aquisição. Beleza? Aí o que acontece? A audiência seria dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro já passou. Aconteceu a audiência e temos informações. Eu acredito que muita gente aqui do canal quer saber o que aconteceu nesse processo. Então, aqui no Twitter do Idolslot e vamos dar uma olhadinha aí que ele fez um resumão. E é o que tudo indica, diante das circunstâncias, está meio que favorável para a Microsoft. Presta bem atenção. Vamos lá. Microsoft em audiência preliminar perante o juiz Michael Chappell da LJ da FTC. Esperamos que a União Europeia e o Reino Unido cheguem a um acordo em breve. Possivelmente com soluções, que está remédio, mas é soluções. E em seguida, dirijam-se a FTC com esses resultados para acelerar a resolução da FTC. A Microsoft diz que nem a União Europeia e nem a CMA emitiram bloqueio de acordo. Beleza? Enfim, esses dois órgãos aí, esses dois pessoais aí, eles estão de boa referente, pelo menos, na aquisição da Activision Blizzard. Não sei que a Microsoft tenha uma surpresa. Eu acredito que não. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. A Microsoft está preparada para ir ao Tribunal Federal. Presumimos que a UFTC tomaria a decisão de ir ao Tribunal Federal e queremos antecipar esse período de prova. A data de término do acordo é 18 de julho deste ano. A Microsoft espera uma resolução ou decisão nos próximos meses. Enfim, a Microsoft quer uma prova concreta da Sony referente a essas acusações. Porque, ao que nós tivemos até agora, são sites que, digamos assim, não são totalmente confiáveis às fontes. Ok? A Microsoft quer realmente uma prova mais séria referente a isso. E daí, o advogado da FTC, James Weingarten, acho que é isso, Weingarten, diz que a agência não tem planos, neste momento, de abrir um processo no Tribunal Federal. A FTC autorizou a equipe a participar das negociações de acordo, mas não há discussões substanciais neste momento. Enfim, provavelmente vai participar agora o CMA e a União Europeia e, provavelmente, pode ser que eles estejam ali do lado da Microsoft nesse próximo processo aí, nessa próxima audiência desse processo. Vamos aguardar, mas, ao que eu li aqui, parece que as coisas estão caminhando por enquanto bem. Nada de alarmante rolou nesse processo. Quero ver seu comentário aqui, beleza? Referente a esse fudunço aí que tá rolando da aquisição da Activision Blizzard, beleza? E, de repente, o Game Pass anunciou três jogos de surpresa. Mal começou a quinzena de janeiro e já colocaram três jogos de surpresa. Na verdade, anunciaram. Um deles já tá disponível. Não sei se os outros dois já estão disponíveis. Enfim, eu não sei se a hora que esse vídeo for ao ar, o Game Pass anunciou a primeira quinzena. Não sei, ok? Acredito que seja uma primeira quinzena bem agradável. A gente tem Persona ainda esse mês. A gente tem Monster Hunter Rise esse mês. Cara, janeiro tá sendo um mês bem bacana, principalmente diante dessas três surpresas aí que eles anunciaram. A primeira é Stranded Deep. Jogo de sobrevivência, ok? No mar, tem ilha ali. Cara, gostei da ideia desse jogo quando eu vi. E quando eu tinha visto, eu falei, cara, esse jogo tem cara de Game Pass. Mas por que tem muitos jogos de sobrevivência que estão lá no Game Pass? Não é porque o jogo é ruim, não. O jogo é bom, ok? Eu ia comprar pra mim, inclusive, Stranded Deep. Mas eu tinha essa desconfiança que ele viria pro Game Pass. Eu não sei o porquê, mas eu tinha essa desconfiança. Mas é um jogo muito bom, hein? Se você gosta de jogo de craftação e sobrevivência, se liga em Stranded Deep. Beleza? E daí, ela anunciou mais dois jogos aí surpresas pro Game Pass. Um deles é a edição de 30 anos de Street Fighter, que é muito bacana. Vem muitos jogos ali da franquia pra você jogar, reviver. Cara, muito legal. É uma edição também que eu queria comprar. Por incrível que pareça, eu não estou mentindo. Eu queria comprar, eu acredito que muita gente queria comprar. E, cara, não passou pela minha cabeça que chegasse no Game Pass. E tá no Game Pass, né? Na verdade, vai chegar. Pelo menos por enquanto, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, não está disponível. Mas, cara, jogaço. Vale mais do que a pena. Principalmente aí pra quem está afim de reviver a nostalgia de Street Fighter. Tá aí, edição de 30 anos, cara. Legal, legal. Muito bacana essa adição. E daí, você tem The Dilefield Chronicle, que quando ele foi apresentado... Jogo da Square Enix, hein? Jogo da Square Enix no Game Pass. Pra quem achava que a Square Enix ia dar uma pisada no freio aí nos jogos... Cara, The Dilefield Chronicle, basicamente, é um jogo lançamento, recente, cara. E tem um preço bem elevado, ok? Bem elevado. O The Dilefield Chronicle tem um precinho meio salgado, ok? E daí, o que acontece? É um RPG com estratégia, cara. Eu gostei demais da questão gráfica do jogo, da apresentação do jogo. Eu acredito que deve ser um jogo bem bacana, viu? Bem bacana. Eu não sou aquele fã de RPG, mas, de repente, o Dilefield... Eu posso dar uma chance aí. Eu sei que tem muita gente que estava desejando esse jogo lá no Game Pass. Eu quero saber a sua opinião desses três jogos. Eu acredito que a maioria tenha gostado, beleza? Um grande mês de janeiro aí para o Game Pass. E, por último aqui, vamos falar de evento da Microsoft. Porque, em primeiro lugar, a Microsoft está precisando de evento, ok? A gente está meio que nas escuras, principalmente criadores de conteúdo ali. A gente não tem data, a gente não tem mais informações palpáveis dos exclusivos pra trazer pra vocês. Queria fazer mais vídeos de Redfall, mas a gente não tem mais informações. Starfield não tem mais trailer, gameplay, não tem também de Redfall. Forza Motorsport, tão pouco, entendeu? Enfim, a gente precisa dessas informações. E eu sei que os jogadores precisam também de algo palpável da Microsoft. Não é só sumir, falar que tem esses exclusivos e sumir e aparecer só na E3. E, de repente, lançar esses exclusivos, lançar a data. Cara, a gente está falando de exclusivos. Estamos falando de jogos de peso pro Game Pass. E está surgindo rumor, ok? Aliás, uma coisa bem assim, digamos assim, um rumor que está se tornando verdade, realmente. Que a Microsoft vai fazer um showcase. Eu diria assim pra vocês, até engasguei. Eu diria assim pra vocês que seria até uma XO23, beleza? Onde ela vai trazer jogos, informações sobre esses jogos exclusivos, né? Starfield, Redfall, Ford's a Motorsport. E pode trazer mais informações e até outros jogos aí pra vocês. Beleza? Vamos dar uma lida aqui, que está no Game Runt, essa informação. Assim como está em muitos lugares. Eu acredito que vai rolar. Porque a Microsoft tem que anunciar essas datas, cara. E tem jogo aí, parece que está programado pra março. Conforme eu falei pra vocês, Starfield pode vir em março. Redfall parece que vem em maio. Então, cara, pô, a gente já está entrando em janeiro. Vai falar em cima da hora. Acho que ou esse mês ou mês que vem. Eu acredito que deve rolar alguma coisa. O começo do mês que vem aí. Vamos dar uma lida aqui. Relatórios de uma vitrine de jogos do Xbox, planejada para o início de 2023, estão sendo compartilhados online. Dicas sobre um novo anúncio de jogo de um estúdio próprio. 2022 foi um desafiador para o Xbox, com Starfield entrando em 2023, em uma linha estreita de grandes lançamentos originais de outra forma. No próximo ano, o Xbox está procurando melhorar sua situação por meio do que esperamos ser uma linha muito mais forte e de ótimos jogos. Um show no início de 2023 com foco nesses jogos pode ajudar a começar o ano forte. E com certeza pode. Entendeu? E reconquistar a confiabilidade da galera. Vamos ser sinceros. Porque você está na escura ali, não tem data de lançamento, já estamos ali. Jogos para o primeiro semestre e não tem data, começa a ficar complicado. Começa a ficar um pouco complicado. Os jogos anunciados anteriormente para o Xbox em 2023 incluem Redfall, Starfield, Forza Motorsport e Minecraft Legends. Todos esses quatro jogos têm datas de lançamentos incertas, mas uma vitrine no início de 2023 seria uma grande oportunidade para uma atualização no desenvolvimento de cada jogo. O Game Pass também continuará sendo o foco principal do Xbox em 2023. Uma vitrine seria uma oportunidade de oferecer atualizações sobre o Wulong, Fallen Dynasty, Ark 2, Flintlock e outros lançamentos antecipados. Isso é mesmo. Tem muitos jogos que a gente está vendo que não está com data. A gente quer ver data mitológico. Vamos dar uma olhada e vamos ver se realmente vai rolar esse evento. Eu acredito que esse evento role. Beleza? Tem muita gente afirmando aí que realmente vai acontecer o evento da Microsoft. Tem que acontecer, cara. Pelo amor de Deus, Microsoft. Não dá bola fora, não. Vamos fazer um eventinho aí para começar o ano do que ficar anunciando, tipo assim, do nada as datas dos jogos em Twitter e tal. Acho que realmente merece um evento. Vamos aguardar? Quero saber a opinião de vocês. E é claro, vou ficando mais uma vez por aqui com mais, com mais Xbox News para vocês. Se você gostou, já aproveita, hein? Arregaça no like. E é claro, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E bora bater a meta de 150 mil. Beleza? Fiquem em paz. Felicidades sempre. Falou! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti